Bom, acabou o grande dia com isso, né? Silêncio. Tá, tá. Ready? Pessoal, alô, alô? Tem onde? Tem, tem, tem. Então, só para falar com vocês, vocês fiquem tranquilos, a gente vai ter três ações aqui hoje, tá? A primeira é a entrevista coletiva, normal, que vocês já estão acostumados, do Danilo. Logo após, a gente vai ter uma assinatura de convênio da CBF, do presidente Edinaldo, com o ICSS, tá? Rápida, que vocês vão acompanhar também, com a tradução efetiva, direto. E após essa ação, a gente vai ter uma assinatura de contrato de marketing da CBF aqui nesse mesmo local, tudo seguido, tá? Pode vir. Pode vir, pode vir, presidente. Tá tudo reservado aqui para vocês. Só para a pressa inglesa, só para vocês entenderem, nós vamos ter três ações aqui, não se preocupe com o tempo de pitch, você sabe, nós vamos ter 15 minutos para trabalhar, estarei relaxados, tudo vai ser ótimo, ok? Então, vamos lá, gente. Quem abre aí? Pode ir, Rodrigo. Alô, alô. Valendo? Danilo, boa tarde, Canemota Globo Esporte. Você é um dos líderes dessa geração e agora sem Alisson, sem Marquinhos, sem Neymar, sem Casimiro, acho que esse papel fica ainda mais relevante e com tantos garotos, enfim, que você falasse a importância de passar tranquilidade, confiança para esses garotos. E se você lembra da sua estreia na seleção, como é que foi, como você se sentiu, falar um pouco sobre isso. Obrigado. Primeiro, fico chateado porque esses nomes que você citou não podem estar disponíveis por lesão, é sempre uma parte chata essa da nossa profissão. mas eu me sinto lisonjeado de poder estar compartilhando com essa garotada que vem com muita ambição, com muita vontade de fazer história pela seleção brasileira, poder estar compartilhando a minha vivência, a minha experiência. Eu lembro, sim, da minha primeira vez, tinha jogadores como o Lúcio, o Ronaldinho Gaúcho, o Júlio César, para mim era como talvez ir à Disney e ver, sabe, toda aquela diversão, todos aqueles jogadores de tamanho e expressão no futebol mundial, sabe, então eu procurava observar e aprender deles a cada gesto, cada palavra, cada momento ali e acho que as coisas acontecem dessa forma, natural, né, a gente vai aprendendo, daqui a pouco é a nossa vez de ir passando conhecimento e tranquilidade e é assim que funciona. Mas acho que esses garotos estão chegando já com uma bagagem bem interessante, já acostumados a jogar em clubes importantes, com pressão diária também importante, eu acho que isso só tem a somar para aquilo que é o trabalho deles aqui na seleção. Posso? Está aqui, está aqui. Tudo bem, Danilo, boa tarde, bem-vindo de volta à seleção. Danilo, queria tratar com você de um assunto espinhoso, sem nenhuma intenção de colocá-lo em saia justa, mas como um capitão, um líder, um cara esclarecido que você é, gostaria de te convidar para participar desse debate. A gente teve recentemente as condenações do Daniel e do Robinho por violência sexual, por estupro, você conviveu com esses caras, fique à vontade, não precisa falar sobre eles, eu queria convidá-lo para falar mais amplamente sobre o tema, se é um momento interessante, já que isso aconteceu e que isso está sendo debatido, da gente falar sobre comportamentos, sobre uma melhora de comportamentos de jogadores de futebol, de pessoas famosas, de homens em posição de poder em relação à mulher, a qualquer mulher, da balada, a esposa, a filha, se é um momento interessante para que jogadores, treinadores, instituições, clubes, a CBF, que toma conta do futebol, falar mais abertamente sobre esse tema, talvez até de maneira educativa. Bom, aproveitando essa oportunidade, Júlio, após aqui a coletiva, vou distribuir para vocês uma nota da CBF de ontem, enquanto vocês estavam lá no treino, a CBF tinha se posicionado sobre a questão, aliás, coisa que ela faz constantemente, essa é uma das bandeiras da CBF desde o início da gestão do presidente Edinaldo, então, a CBF sempre se posicionou sobre esse tema, sim. Se é para falar de uma forma geral sobre o tema, ok, se não, depois, especificamente sobre esse caso e outros, a CBF se pronunciará para você aqui após a coletiva. E a quem quiser. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Danilo. Eu acho interessante a forma como você colocou a... Acontece, cara, está tudo bem. Não fui o Osiris dessa vez. Acontece. O Osiris é uma música até boa, the music is great. Eu acho interessante a forma como você colocou a pergunta, porque realmente é uma forma muito convidativa para poder abordar o tema, justamente pela forma como você falou. Hoje em dia, com tudo que acontece, existem julgamentos de todas as partes, é muito complicado falar, mas eu entendo que na minha posição, principalmente hoje, como um dos jogadores, o jogador de mais tempo dentro da seleção brasileira hoje, exercendo o papel que eu exerço, é importante que eu fale. Eu acho que dentro de uma amplitude do tema, eu acho sim que é necessário passar por uma conscientização, e aqui fica o meu convite já falando aqui para o Rodrigo e já está aqui o Rodrigo também, uma conscientização que parte dentro da seleção brasileira das categorias de base, do futebol brasileiro também passando pelas categorias de base, mas também gostaria de fazer a reflexão de que a gente não faça o julgamento de que isso acontece só no futebol. Eu acho que é um reflexo da nossa sociedade, e ela vem se espelhar no futebol. Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o papel, qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, entender que as nossas ações são... que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. E eu acho que está na hora da gente entender melhor que o nosso papel é sim jogar futebol, o nosso papel principal é sim representar os nossos clubes e a seleção brasileira, mas é também servir de exemplos de comportamento e de forma de lidar fora de campo também para a juventude. Eu procuro muitas vezes me dissociar da figura como jogador de futebol, porque a vida continua. Ser jogador de futebol é uma parte da minha vida, eu tenho uma outra parcela de vida que também é importante. E dentro dessa parcela cabe um aprendizado, cabe um crescimento pessoal, que é isso que eu busco. Como você falou, nós temos que entender que nós temos mães, irmãs, filhas, esposas, namoradas, e que essas mulheres passam por provações ou por pensamentos que nós, enquanto homens, não passamos, que é uma coisa, talvez, pensar com que roupa vai sair ou não, por um julgamento ou por abrir um suposto precedente para qualquer coisa. Eu, conversando com uma pessoa no outro dia, ela me disse, olha, eu muitas vezes, se tem um caminhão parado na rua, numa calçada, eu não passo atrás daquele caminhão, porque eu fico com receio de que talvez possa ter ali alguém que vá me fazer mal. Nós, enquanto homens, acho que a gente não tem esse tipo de pensamento, esse tipo de receio. Então, é muito importante que a gente, falando mais uma vez aqui para o Rodrigo, que está aqui representando a direção da CBF, poder iniciar essa conscientização, trazer conversas e debates, principalmente para a juventude, que é onde a gente consegue ir formando de uma forma mais genuína esse pensamento um pouco mais reflexivo e se colocando no lugar, principalmente das mulheres, de uma forma um pouco mais empática e que elas possam ter mais liberdade para poder ocupar os lugares que elas merecem ocupar. Voltando então para o jogo de amanhã, daqui a 24 horas, vamos lá. Danilo, boa tarde, prazer te ver. Fred Caldeira, da TNT Esportes. Você é um cara que gosta muito de olhar para além do jogo. Eu lembro de você sempre se demonstrar interessado também na parte tática, na parte para além do papel do jogador ali. E agora, como capitão da seleção brasileira, como líder de experiência desse grupo, numa primeira semana de trabalho de um novo treinador, como que está sendo a assimilação das novas ideias e se você, nesse papel, também tem a função de conversar mais com a comissão técnica, passar para os jogadores, enfim, como que você se vê com esse papel também? Tudo bem, Fred. Prazer em vê-lo também. Não posso deixar de sorrir quando você fala exercendo o papel de capitão da seleção brasileira, porque existem duas interpretações para isso. Ou você interpreta de uma maneira superficial, quando diz o Danilo, capitão da Juventus da Itália, 12 anos no futebol europeu. É uma coisa natural que se torne o capitão da seleção brasileira nesse momento, onde também tem vários companheiros fora. Ou, paralelo, onde eu me comparo com o Danilo, que é lá de Bicas, Minas Gerais, que tem 13 mil habitantes, filho da Zezé Cabeleireira e do Baiano, que é caminhoneiro. Então, isso não é uma coisa natural para mim. Então, é um sorriso de felicidade, é a realização de um sonho estar podendo iniciar o trabalho agora do Dorival, exercendo essa função e representando meus companheiros que também não estão. É claro que esse papel é fundamental, sim. Eu já fazia isso antes, em outros momentos. Sempre fui um jogador que adorei esclarecer para os meus companheiros quais eram as nossas funções em campo e o porquê. É muito necessário entender o porquê de fazer uma coisa. Porque senão vira uma coisa muito robótica e você não sabe o porquê você está fazendo. Então, acho que o mais importante é entender isso. Mas os jogadores, como eu falei, já têm uma experiência, uma bagagem grande mesmo, os mais jovens. Às vezes não entendem no momento, mas pegam muito rápido a ideia e no momento seguinte já estão executando e fazendo de uma maneira que ajuda a dar sequência no trabalho e ajuda o trabalho do Dorival também. Porque, como você falou, é pouco tempo para poder preparar para um jogo de tamanho e importância como esse. Zé. Boa tarde, Danilo. Zé Alberto aqui, de novo, à tua direita. Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Danilo, não é nenhuma... Não parece ser nenhum absurdo pensar que a seleção brasileira enfrenta, embora uma novidade, um momento de extrema dificuldade, de desafio. Vou chamar de desafio. É menos de uma semana de trabalho com um novo treinador, um time com muitos jogadores novos, em que você... Pô, você está muito veterano nesse time aí. Mas muitos jogadores novos, todos eles com ânsia de jogar. Então, a vontade dos jogadores... Ninguém está discutindo aqui qualidade, vontade dos jogadores, realização profissional desde o treinador e da comissão técnica nova até isso aí. Então, todo mundo está sabendo disso aí. Agora, transformar isso em resultado de campo é uma coisa complicada em uma semana. Só que o Brasil está precisando urgentemente de resultado. O retrospecto recente é um dos piores da história da seleção. Como fazer para equilibrar isso? Vocês precisam de um resultado, mas não dá para esquecer que o trabalho é muito recente e esse resultado não pode ser cobrado como em outros tempos. Eu entendo que toda crise, vou usar essa palavra, toda crise é uma oportunidade de crescimento e de mudança. Entendo que esse momento da seleção brasileira com resultados não bons nos últimos tempos é uma oportunidade de... Entendo que esse momento da seleção brasileira de resultados menos bons, como eu falei, é uma oportunidade de um passo adiante de todos esses jogadores que têm menos tempo e que estão chegando agora, é uma oportunidade de um passo adiante, de tomar um pouco mais a responsabilidade de entender que sim, é o começo de um trabalho, mas que a seleção brasileira precisa de resultado. Eu acho que dá sim para equilibrar as duas coisas. Acho até que essa chegada de muitos jovens jogadores te dá entusiasmo, te dá empolgação, que eu acho que é uma coisa muito importante para poder colocar em campo a qualidade, poder colocar em campo uma espécie de plano de jogo e conseguir os resultados. Rodrigo, Danilo. Boa tarde, Rodrigo do canal Vamo. Lá em Portugal, antes do jogo contra Senegal, você falou sobre a importância do trabalho psicológico que você faz na sua vida. Você já, inclusive, manifestou o desejo de estudar psicologia quando parar a carreira no futebol. Agora, a seleção brasileira, depois de 10 anos, volta a ter uma psicóloga na comissão técnica. Queria te perguntar a sua opinião sobre a importância disso para o presente e para o futuro da seleção. Naquele momento, eu falei que era de acordo com que a seleção brasileira tivesse um profissional da área da psicologia sempre à disposição e continuo a ser um defensor disso. Não acredito que seja esse o ponto principal para vencer ou para perder, mas acho que faz parte de toda uma estruturação onde você tem a parte física, a parte técnica, a parte tática e a parte mental. Eu acho que é uma parte muito importante que vai formar toda essa estrutura para melhorar as possibilidades, aumentar as possibilidades, digamos assim, da seleção brasileira de vencer. Como eu falei e venho falando há algum tempo, eu acho que é um trabalho muito importante e que não tem que ser imposto. É um trabalho que tem que estar à disposição, mas um trabalho que passa muito mais por uma conscientização de entender que aquilo é necessário, que pode ser uma ferramenta a mais para te potencializar em campo, mas tem que ser de uma forma genuína. Então, passa pela conscientização, um primeiro momento onde você vai demonstrando o porquê daquilo e os resultados e a partir daí eu acho que tem tudo para ser uma ideia que é, digamos, comprada por todos e pode capacitar muito mais ainda um grupo de atletas de tanto potencial. Daniela Aki, boa tarde. Kiyomi Nakamura, TV do Japão e Easy News. Amanhã, antes de julgo, com certeza você vai dar a palavra para a time, né? E por toda a situação, acho que sua palavra vai ser muito importante para seus colegas. O que você pretende falar? Já está montando esses itens ou palavras na cabeça ou na hora vai surgir as coisas com emoção? Eu sou, eu, normalmente eu falo bastante nesses momentos, eu sou um dos que sempre falam e não costumo, não costumo ter discursos prontos. Normalmente é uma coisa que sai ali no momento, na emoção, que sai do coração. Eu acho que é, são as melhores palavras, são os melhores discursos, são aqueles que são genuínos, que saem mesmo do coração. Então, eu nunca preparo isso com antecedência, vai ser aquilo que surgir na hora, mas a motivação já vem de cada um e isso que é o mais importante. Danilo, aqui no meio, tudo bem? Marcelo Beckler, da Rádio Tatiaia. Bom te ver novamente. Você falou recentemente de saber o porquê fazer as coisas, né? Tem uma coisa que também sempre se fala, que é saber o como fazer. A impressão que dá de fora, a seleção vai chegar a 2026 com 24 anos depois do último título mundial, tendo perdido em casa e, enfim, não vai para as próximas Olimpíadas, dá a sensação de que a mochila está muito pesada, de que todo jogo é uma pressão muito grande para os jogadores que estão entrando em campo. Saber o porquê é importante, mas saber como também, como deixar essa mochila mais leve, como entrar em campo e se divertir, jogar futebol e talvez poder desempenhar até melhor. Eu entendo, sim, e acho com certeza que tem um quê de muita responsabilidade quando se veste a camisa da seleção brasileira, principalmente por falar em resultados. A cada tempo que passa, sem o Brasil conquistar uma Copa do Mundo, a responsabilidade aumenta, o peso de cada vitória, de cada derrota também aumenta. É tentar, de certa forma, manter o espírito, aquele espírito talvez de um garoto sonhador, que sonhava em chegar na seleção brasileira, que sonhava em disputar jogos importantes, Copa do Mundo, jogos como esse aqui, Inglaterra, Brasil e Wembley. Acho que esse é o caminho, porque muitas vezes a gente esquece dessa nossa origem e pela dinâmica das coisas do dia a dia, de pressão por resultado em clube, seleção e de performar sempre, a gente esquece um pouco dessa nossa origem. Eu acho que isso que fez com que a gente se tornasse jogador de futebol profissional e chegasse nos mais altos níveis do futebol. Então acho que talvez lembrar um pouco da nossa origem, o porquê de estarmos aqui vestindo essa camisa, eu acho que isso faz com que as coisas fiquem um pouco mais ligeiras, digamos assim, e não pese tanto talvez em alguns determinados momentos dos jogos. Danilo, aqui no meio, absoluta curiosidade. Amanhã você vai ser o capitão do time e na hora lá você vai escolher, né? O campo ou bola? Qual é a diferença entre escolher o campo ou bola? Se em alguns momentos tem diferença por conta do estádio, se o jogo amanhã tem diferença, campo ou bola, se faz acordo com o adversário ali na hora, como é que funciona naquele instante ali? Esse é o Barão. Não, eu, por exemplo, eu vou falar da minha experiência na Juventus, né? Porque é onde eu sou o capitão e a gente sempre tem, a gente sempre, por exemplo, normalmente a gente escolhe sempre a bola porque a gente sempre tem uma jogada de saída de bola onde a gente já quer fazer uma bola alta na área do adversário e já ter a bola lá perto, já começar atacando. Isso é talvez para dar uma primeira impressão, um primeiro impacto no jogo mais forte, né? E eu sempre pergunto ao meu goleiro também, porque às vezes tem sol de um lado ou de outro se ele prefere algo diferente. Se não, eu sempre, se eu tiver a possibilidade de escolher, eu escolho sempre a bola porque você já começa atacando, você já começa com um primeiro impacto diferente no jogo ao invés de começar esperando ou defendendo. revelou um segredo, né? Danilo, aqui atrás, Tiago Arantes, do UOL. Na Juventus já há bastante tempo, né? Pelo menos uma temporada e meia, talvez duas temporadas, você joga mais de zagueiro, até pelo sistema tático, enfim, que se desenha na Juventus. O Dorival chegou a conversar com você para te utilizar de zagueiro. Você, quando vem para a seleção, você tem, de alguma forma, que se readaptar à função de lateral? Como que funciona isso de jogar muito de zagueiro no clube e vir para a seleção convocado como lateral? Com o Dorival eu tive um par de conversas nesse sentido, mas de uma forma mais ampla, assim, até porque essa função que eu faço na Juventus, talvez hoje eu jogo algumas vezes com linha de quatro, sendo o zagueiro central em linha de quatro, e é uma coisa que eu venho desenvolvendo que eu gosto bastante. Mas a função de terceiro zagueiro é uma função que eu faço desde o Manchester City, que é aquilo que faz o Walker também na seleção inglesa e também no Manchester City. A gente sempre fica com essa figura de ah, é lateral, é zagueiro, e a gente acaba interpretando dessa forma. Não muda nada bruscamente daquilo que eu venho fazendo. Só que na Juventus, muitas vezes, eu jogo de zagueiro pela esquerda. Na seleção, normalmente, principalmente, em todos os últimos ciclos, eu exerci um papel de um zagueiro pela direita. Porque às vezes a gente fala, ah, é lateral, mas vamos jogar com três zagueiros? Como é que é? Não, não. É mais ou menos a mesma função que eu exerço desde que eu jogava no Manchester City. Então, estamos falando de sete ou oito anos que eu exerço mais ou menos a mesma função. Algumas pessoas se chamam como lateral, algumas se chamam como terceiro zagueiro, outras como lateral construtor, mas é muito mais a função do que dar o nome. Então, eu estou bastante à vontade. Vamos, vamos. Danilo, boa tarde. Eduardo Semblano, canal Fui Clear, 3 na área. Enquanto eu tenho jogo, a gente tem que falar de outras coisas. Eu gosto do campo, mas... O que um jovem de 20 anos atrás, 15, quando você começou, tem de melhor e pior? E hoje em dia, o que tem de melhor e pior? O Brasil é um povo muito saudosista em relação a... No meu tempo, no meu tempo, no meu tempo. E a gente sempre fica nessa tecla de... Ah, no meu tempo era melhor, no meu tempo tinha isso. O que o jovem Danilo emprestava para o futebol? O que um jovem Henrique hoje empresta? Quais são as diferenças mais agudas, assim, de um jovem de hoje para um jovem do início dos anos 2000? Boa sorte, bom jogo amanhã. Obrigado, Edu. Quando você estava perguntando aqui, eu estava pensando um pouco, porque é uma pergunta realmente interessante. Não sei, assim... Talvez... Talvez eu, enquanto jovem, tinha uma... uma empolgação, quase que uma idolatria pelos jogadores companheiros naquele momento da seleção brasileira. E essa empolgação talvez desse bons frutos, assim, na hora de jogar, na hora de me dedicar, também nos treinos e no ambiente. Eu creio que hoje os jovens, né, que chegam assim, são muito mais habituados a estar nesses ambientes com grandes jogadores e muito mais preparados, quer fisicamente, quer taticamente, muito mais prontos nessa parte estrutural, digamos assim. Então, eu acho que, para mim, essa é a grande diferença. As coisas têm se tornado cada vez mais precoces. Danilo, como vai? Tudo bem? Prazer voltar a falar com você. Não poderia vir aqui sem falar alguma coisa. É evidente que já falaram da grandeza desse jogo em comparação aos jogos que a seleção brasileira fazia fora de Copa do Mundo ou fora de Copa América. A sensação que eu tenho, não sei se você concorda, da importância desse jogo, é que desde a Copa de 2014 no Brasil, aquele jogo com a Alemanha, que a gente não gosta de lembrar, e mesmo com a Holanda depois, na decisão do terceiro lugar, nas duas derrotas, por questões de calendário, quando havia a data FIFA, a UEFA colocava seus jogos, nunca se deram tão bem FIFA ou UEFA assim, você sabe muito bem disso, os adversários eram times asiáticos, times africanos, ou times da América do Sul. Então, eu diria que há 10 anos o Brasil não faz um jogo contra um adversário tão grande e tão forte como a Inglaterra, e como vai fazer na semana que vem contra a Espanha. Se a gente lembrar, na Copa de 2018, jogamos com a Sérvia, jogamos com o México, me ajudem aí, com a Suíça, depois, e Costa Rica, que é a primeira fase, Costa Rica, Suíça e Sérvia. Depois, depois o México nas oitavas de final, e a Bélgica, que não é o da primeira prateleira, não sei se você concorda comigo. Se passarmos para 2022, jogamos com o Sérvia, com a Suíça de novo, com o Camarões, com o Coreia, e depois paramos com a Croácia, que também não está, quando a gente cita a Inglaterra, Itália, Alemanha, França, etc, etc, etc. É o início de um novo ciclo, contra um time fortíssimo, num estádio que é emblemático, no futebol, no futebol mundial. como você está vendo como capitão, como vocês estão vendo a importância desse jogo, abrindo um novo trabalho, já visando a Copa, depois de um ano que foi o pior ano da história da seleção brasileira. Prazer em falar com você, Galvão, outra vez. A gente tem que ser concreto e falar abertamente que foi um ano muito ruim para a seleção brasileira, o último ano, em termos de resultado, em termos de planejamento, programação, e tudo mais, se você quiser falar, porque é o que aconteceu, um ano muito ruim, concretamente, um ano muito ruim. Mas eu entendo que, como eu falei em uma resposta anterior, toda crise é uma oportunidade, sabe? Então, nesse momento, onde consideras que a seleção brasileira vive uma crise de resultados, poder enfrentar um adversário tão importante, num ambiente tão emblemático, eu encaro como uma grande oportunidade de poder demonstrar que foi só um erro de cálculo ali, de percurso. Eu acho que agora a gente pode demonstrar que a gente tem capacidade para estar disputando esse tipo de jogo, para estar suportando esse tipo de pressão e principalmente demonstrando que a seleção brasileira tem o potencial para disputar da mesma forma jogos contra essas equipes. Porque se você for pegar cada jogador, por exemplo, a gente tem, não sei, no meio campo, são jogadores que jogam aqui na Inglaterra, estão habituados a essa pressão, a esse ritmo de jogo que é intenso, que é muito mais, digamos, é muito mais veloz do que nas outras ligas. Eu tive a experiência de jogar aqui também na Premier League durante dois anos. Então, eu considero como uma oportunidade, sabe? Nós sabemos que é importante, sabemos que na seleção brasileira não dá para separar planejamento de resultado, é impossível, nesse momento o resultado conta muito, mesmo sendo um jogo considerado amistoso, mas nós estamos encarando como uma grande oportunidade de poder demonstrar que a seleção retomou o caminho, seja da organização, seja da programação, seja do bom futebol, que é aquilo que é o mais importante. Obrigado. Danilo, boa tarde. Aqui, Thiago Leme, Band, Band Esportes. Até em cima dessa pergunta do Galvão e da sua resposta, você acha que a grande diferença hoje do Brasil para a Inglaterra é o conjunto, por eles terem uma base formada há mais tempo, e vocês estão no início de um novo trabalho. Em individualidades, você acha que existe um equilíbrio e a diferença, talvez a vantagem deles no momento é o conjunto? Você concorda com isso? Como se analisa o time inglês? Certamente é uma equipe que vem trabalhando junto há muito tempo, se não me engano, o treinador deles leva quase 100 jogos no comando da equipe, isso é muito tempo, é muito trabalho junto, é muito conhecimento, seja de conjunto, seja individual. Mas eu acho que a seleção brasileira tem um potencial em cada jogador que é único. A gente acaba, muitas vezes, olhando para o prato do outro e querendo mostrar que os outros países têm uma seleção mais forte, individualidades melhores, mas eu sempre vou defender o meu país, mas não com um patriotismo um pouco cego, de uma maneira que eu analiso cada jogador e vejo e falo, cara, isso aqui é um conjunto muito forte, isso aqui são jogadores que são inteligentes e capazes de entender uma ideia de uma maneira muito rápida, que é isso que o Dorival tentou passar durante essa semana e eu acredito que é uma grande oportunidade para a gente fazer um grande jogo. Então, vamos para o inglês, por favor, três perguntas, quatro perguntas, Max. Olá, Mohamed Okhe, do KS TV Channel. Hoje, um acordo será aprofundado para proteger o futebol da manipulação entre o futebol e o Centro Internacional de Segurança de Esportes. Como jogador, como você vê esse acordo? Obrigado. É um movimento muito importante que você sabe o presidente e também o CBF que o signo hoje porque as organizações, as grandes organizações como o CBF têm de ser fortes contra o racismo e contra todas as lutas que os negros e os pobres que eles lutam contra. Então, é um dia importante para o futebol. Ok, última. Sexta? Próxima, por favor. para nós, é muito estranho ter o Brasil chegando aqui, o Inglês que é mais elevado e jogando melhor do Brasil. Isso se sente estranho para você e você se sente como os jogadores amanhã? Eu acho que essa é a sua opinião. Porque, para ser honesto, com todo respeito com o time de Inglês o time de Inglês, eu acredito em meus caros, eu acredito em o trabalho que estamos começando hoje. E eu acredito que amanhã será um bom jogo, porque, você sabe, Inglês tem grandes jogadores, importantes jogadores, mas Brasil não tem nada para dizer. E, claro, com todo respeito com o time de Inglês, mas amanhã será um grande jogo. Eu gostaria de perguntar sobre dois jogadores que você já jogou com, com quem você vai com amanhã, Kyle Walker e Phil Foden. Walker, em particular, você tem um jogador competido com os outros. O que você lembra de competir com o time de City e o que você faz de sua longevidade desde? E o Phil Foden, o que você lembra de ele? Porque ele deve ser muito jovem quando você jogou com ele. Sim, o tempo que eu cheguei lá, o Phil foi, eu acho, 16 ou 17, ele foi muito jovem e eu não conhecia ele. E, depois da primeira treinamento reunião, a minha reação foi, wow, esse cara vai ser importante no futebol. E, claro, como ele joga hoje, ele mostra toda a sua força, habilidade, e, para mim, é uma felicidade ver ele jogando assim. E, o Kyle foi um grande parceiro, para ser honesto, porque nós somos dois direitos, mas nós não somos oposentos. Entendeu? O que eu quero dizer? Nós somos amigos, nós somos parceiros, falando todo o tempo, como se melhorar, como se melhorar, como se melhorar no jogo, para ajudar Manchester City, para ajudar nossos amigos, então, foram grandes momentos em Manchester City. Obrigado. Gabriel e Martinelli não são parte da equipe. Primeiro, como vai ser uma luta para amanhã? Mas como foi impressionado por eles para o Arsenal? É claro que vai ser uma luta para nós amanhã. Eu posso dizer que os três Gabriels, Martinelli, Magalhães e Jesus, são importantes jogadores para a equipe. Mesmo se eles não fossem todos na equipe. Espero que eles possam recuperar isso também. Eu segui um pouco o Arsenal. Eles jogam muito bem. Eu também conheço muito bem o Arteta. Ele é um bom treinador, energia, inteligente. É uma ótima equipe para assistir e aprender. Ok? Ok. Restem na sede. Não se preocupe na sessão de treinamento. Teremos 15 minutos. Ok? Não precisa se preocupar. Fica todo mundo aí. Vamos iniciar aqui agora a cerimônia de assinatura do convênio. E não vai comprometer em nada o tempo do treino de vocês. Tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.